Meus amores, agora com a parte 2. Então, pra você que não me conhece, eu sou a Priscila Prieta. Vamos demonstrar o dormitório da Luciane. Ah, eu e a Lu já fizemos a parte 1. Nós postamos, tá aí no canal. Agora vamos para a parte 2. Se você gostou do tema desse vídeo, já vou pedir pra você se inscrever no canal. Já dá o like e ativar o sininho de notificações. O que você achou do vídeo anterior desse vídeo, já deixa nos comentários aí. E agora vamos para o que interessa. Lu, agora mostrando o seu quarto de casal. Ficou top, né? Meu Deus. É pouco que eu vou falar aqui que ficou o máximo. Arrasou. Não tem, eu não consigo mais sair do quarto, gente. Eu tô quase trazendo o fogão e a geladeira pra cá. Verdade, meus amores. Eu vou contar pra vocês o lico que eu paguei. Assim que eu cheguei do quarto, a Lu falou. Falou, Pri, aqui ninguém mais sai do quarto. Ninguém sai do quarto, ninguém quer pra sala. E ela demonstrando, falou que a Gi não sai mais da cama também. Eu dei um passo pra trás, se eu não quebrei a balança. Gente, o mico. A vergonha. Mas ela falou isso mesmo no início do depoimento. Ela falou isso mesmo. Que bom que ninguém sai mais do quarto. Mas de fato, esse quarto tá lindo, né? Está maravilhoso. A cor que eu escolhi foi. Tudo foi perfeito. Tá perfeito, perfeito. Eu não tenho que... Eu faria tudo de novo. Gente, o único detalhe que não tá perfeito foi a balança que eu quebrei. Mas estirando isso a gente esquece, né, Lu? Não, se não, fica tranquila. Meus amores, olha só o pé direito desse dormitório. Aproveitando tudo. Esse dormitório foi na marcenaria, né, Lu? Sim, sim. Meus amores, isso é a marcenaria. Totalmente personalizado. Nós trabalhamos com duas linhas. A planejada modulada de fábrica e a marcenaria. Mas a marcenaria acaba saindo um pouquinho mais cara. Mas é assim, desse jeitinho. Sim, perfeita. E olha a profundidade desse armário. Gente, é muita coisa. Olha só, meus amores. A profundidade. Olha essas gavetas. E que organização, né, Lu? Aqui é... Não, a gaveta abre totalmente. Chapa de 18. Fundo de 9. Você pulou em cima da gaveta, Lu? Ainda não. Eu tô querendo fazer isso. Não, olha a profundidade. Mesmo ele sendo porta de correr, o cabide não fica pra fora. Então você tem um espaço interno. Olha só que demais. E aqui também. Olha a profundidade. Mesmo sendo prateleira. Olha o interno. Cabe muita coisa, Lu. Sim, muita, muita. As gavetas, perfeito. O espaço, tudo. E esse L aqui, então, meu Deus do céu. Ali dá pra ver. Se eu ficar brava com o esposo, eu vou me esconder aí dentro. Não vai me achar. Eu finge que fui embora e escondo aí dentro. Porque olha o espaço. Gente, que demais. Olha a profundidade, meus amores. Ah, e aqui você fez o cabideiro em L. Porque você aproveita mais, né? Sim, sim. E embaixo você colocou duas prateleiras. Sim. A princípio, a Lu tinha dado a ideia pra fazer a sapateira no lugar ali do escritorinho, né? Mas aí eu falei, não, eu aproveito, né? Que eu tenho certeza que vai ter bastante espaço. E vou fazer, tipo, um escritorinho ali pra mim, né? Então ficou perfeito, perfeito. Deu tudo certo. Que coube tudo, ainda sobrou espaço. Não, ficou demais. E essa ideia do canto, foi só ou da Lu? Foi da Lu também. Foi da Lu? Foi da Lu, foi. Que legal. Meus amores, a Luciene, ela fica na Unidade 2 no Veloso, tá? A nossa projetista. E ela desenhou com você, né? Foi, foi. Que legal. E a profundidade? Aqui tem o quê? 60 centímetros esse aéreo? Por aí, isso mesmo. Gente, é muito profundo. Eu acho que essa profundidade nós nunca fizemos tão grande assim. É perfeito, perfeito, perfeito. Cabe tudo, não fica nada fora, nada de bagunça. Tudo cabe aí dentro. Que legal. Lu, mas essa profundidade, a ideia foi sua ou da Lu? Foi da Lu. Foi da Lu também. Ela, ela, foi tudo o modelo, tudo foi ela. A gente chegou lá, aprovou, só ficou essas mudanças, né? Faz uma sapateira ali no cantinho. Ou você prefere? Eu falei, não, eu prefiro como, é, 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 pra pagar as contas. Eu faço um biquinho em casa, de impressão, essas coisas. Aí eu falei, não, tem que ter um cantinho pra eu fazer minhas coisinhas. E ali ficou, deu tudo perfeito. Cabe tudo. O calçado escobe aqui dentro, então ali ficou livre pra eu fazer aquele escritorinho ali. Que legal. Não, e esse aéreo, meus amores, também, aqui pra colocar roupa de cama, ah, você optou de colocar só uma prateleira. Sim, sim. Não, ficou perfeito. Tem espaço, né? Tem, bastante. Meu amores, vocês já viram um aéreo tão profundo e tão grande? Com o pé direito aqui é o quê? 2,80? Sim. 2,80? 2,70? Sim, isso mesmo. Então, olha a altura. Cabe muita coisa. E aqui vocês conseguem sentar em cima da cama, né? Sim, sim. Não bate o aéreo? Não bate, não bate. Perfeito. Não ficou demais. E aqui você tem espaço pra colocar os criados, ficou bem confortável. Os criados ficaram perfeitos. Olha a profundidade dele, olha o tamanho, olha. Gente, olha essa gaveta. Ficou perfeita, perfeita, perfeita. É espaço mesmo pra guardar tudo, não ficar bagunça em nenhum lugar. Não, olha o tamanho da gaveta. Gente, é muito profundo. Perfeita, perfeita, perfeita. Qualidade preto móveis. Ah, o pessoal pergunta bastante o que é tamponamento. O tamponamento é essa madeira em volta, tá? Tamponamento, 18, interno 18, também com fundo de 9, tá? Então, ó, 18, 18, 18. Interno é 18 milímetros e fundo de 9. Então, você atenta a esses detalhes, tá? E na lateral, como a Lu mesmo falou, ela... Aí foi você, né, Lu, que montou esse escritório. Isso, isso. O projeto foi seu. A Lu, ela colocou na lateral esse escritório, porque aí ela tem praticidade, ela pode estar imprimindo, ela usa o note dela, fica confortável. Aqui tem uma cadeira de escritório, nós tiramos pra gravar, né, Lu? Sim, sim. Então, aqui, o que que ela fez? Ela colocou essa gaveta, olha a profundidade da gaveta e olha a altura. Bem prática, fica confortável quando ela for usar, fazer o home office. E essa gaveta lateral. Aqui nós colocamos puxador de escava, ficou bem legal. Dos dois lados, né, Lu? Sim, dos dois lados. Ficou perfeito, perfeito, perfeito. Não fica nenhuma bagunça, nada. Dá pra guardar tudo, bem guardadinho, bem organizadinho. Que legal. E na lateral nós colocamos esse painel com a TV. Ficou demais. Ficou perfeito, perfeito. E agora vamos para o quarto da Gi. Ficou incrível também. Meus amores, agora com a Gi. Esse aqui é o quarto de princesa, né? Com certeza. Meus amores, a vantagem, a Gi vai fazer 18 anos esse ano, né, Gi? Isso. É um quarto, assim, juvenil. Ele é o branco TX. A Gi, ela vai chegar à fase adulta e ela pode mudar a parede, tirar a rosa, colocar uma cor, um cinza, um branco. E vai continuar o quarto, vai poder acompanhar ela, não vai precisar trocar. Então, essa é a vantagem de fazer o móvel já planejado, na mercenaria personalizada, que você consegue acompanhar todas as fases. Então, hoje o quarto da Gi está um quarto adolescente, né, Gi? Com certeza. Gi, conta um pouquinho pra gente. Você fez esse projeto com a Lu também? Você que optou fazer esse jeito? Foi. Foi. Eu dei a ideia pra ela de como eu queria, né? Que eu queria ter um escritório e um camarim. E nisso envolver, porque o meu quarto é pequeno, né? Então, eu queria que ela fizesse um jeito que não pegasse tanto espaço do guarda-roupa, porque eu queria um guarda-roupa gigante pra poder caber todas as minhas coisas. E também uma cama auxiliar pras minhas amigas virem em casa, dormir, aproveitar também, né? Ah, então sua cama tem uma cama auxiliar também, não tinha visto. Sim, isso, tem. Legal. Então, ficou um quarto bem funcional. Ficou. Legal. E essa lateral, você optou de colocar esse painel? Foi. No começo, a gente não tinha pensado. Aí o Gianderson veio aqui, conversou com a gente e achou melhor que seria assim, né? Pra me ajudar também, pra não ficar na parede, encostando na parede também. Que legal. Então, aí ficou o dormitório, o guarda-roupa que você queria, né? Ficou. Não, ficou realmente gigante. Olha o tamanho. A altura, gente. Olha esse pé direito. E o interno de você que optou? A Lu que fez. Eu só falei pra ela que eu queria grande. Que eu queria colocar todas as minhas coisas. Ela falou, então pode deixar comigo. E ela fez certinho, na medida certa. Não, e aqui, a Lu colocou um cabideiro. Lá na lateral, ela colocou as prateleiras e colocou quatro gavetas. E olha a profundidade. Muito fundo, né? Que legal. Meus amores, como foi um guarda-roupa planejado na marcenaria, você consegue fazer totalmente personalizado. Como foi o caso da Gi. A Gi, ela queria um quarto, um guarda-roupa grande, mas aí a Lu deu sugestão pra você, né? Deu. Legal. E aqui também, aí nós colocamos o cabideiro com quatro gavetas. Ficou bem legal, né? Ficou. Ficou bem espaçoso. Ficou tudo certinho. Aí é aqui, meus amores. Aqui nós colocamos o escritório, a bancada, como você mesmo falou, né, Gi? Isso. Camarim. E aqui, o gaveteiro com a porta, você escolheu? Foi. Que aqui eu queria as gavetinhas pra poder colocar as maquiagens e aqui mais os cadernos pra facilitar, pra pegar. Legal. Então aqui você faz seus estudos. Isso. Você tá estudando em casa? Tô estudando em casa. Que legal. E em cima você colocou o nicho pra colocar os livros, na lateral prateleira pra você colocar os enfeites, né? Isso. Ficou bem legal. E realmente, isso, o quarto ficou do jeito que você queria, funcional, né? Ficou. Ficou na medida certa, do jeito que eu pedi certinho. Então, ficou a cama lateral com a cama auxiliar, guarda-roupa maior com o home office. Meus amores, isso que é legal. Quando você chega na Prieto Móveis, você vai com a sua planta, as medidas. Então, nós primeiro vamos fazer uma entrevista. É. Procuramos entender a necessidade do cliente, porque tem que ser um projeto bonito e funcional, que é o principal. Foi o caso da Gi, né Gi? Isso. Foi. Gi, fala um pouquinho pra gente então. Você gostou do seu dormitório? Gostei demais, demais. Tá incrível. Tá do jeito que eu pedi, tá do jeito que eu sonhei. Tá tudo na medida certa. Há três expectativas? Com certeza. Você recomendou a Prieto Móveis? Com certeza, recomendo muito. Pode vir, porque eles são incríveis, eles são carinhosos e eles fazem do jeito que você quiser. Se você falar, não, não tá do jeito que eu quero, eles vão trocar na maior tranquilidade, vão te tranquilizar, vão falar pra vocês que ok. Então, venham e tragam a sua planta e venham fazer os seus móveis planejados com a Prieto. Meus amores, agora vocês entenderam por que a Lu e a Gi são tão especiais. E até Gi, a Lu comentou que quando vocês começaram a seguir, você era pequenininha, né? Era. Você tá com 18? Tô. Vou fazer 18. Vai fazer 18. 8 anos atrás, você tinha 10 anos de idade? É. Gente, pena que eu não conheci você menor. Pois é. Meus amores, faça como a Lu e como a Gi, vem parar a Prieto Móveis. Eu vou deixar nossas redes sociais aí embaixo, Prieto Móveis no Facebook, Instagram e Pri Prieto, me segue lá também, vou deixar as redes sociais aí. Ah, eu tô fazendo TikTok também, comecei. Uau! Vai lá no meu perfil do TikTok também, Pri Prieto 1 e Prieto Móveis no TikTok. Vai lá, tô começando, quem sabe? E vou deixar o WhatsApp aí embaixo também, você pode estar encaminhando sua planta e suas medidas. A gente tá fazendo o pré-orçamento pra você sem compromisso nenhum. Você pode estar encaminhando, você vai ter uma prévia de valores, tá? E vem realizar seu sonho na Prieto Móveis, vem. Aqui você realiza o seu sonho, nós vamos atender totalmente as suas necessidades, tá? Então, vem com a gente.